Música Terminam nesta terça-feira as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. A Olimpíada está na 11ª edição e é realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada para incentivar o estudo da matemática e revelar talentos na área. Ano passado, 46.711 escolas e mais de 18 milhões de alunos participaram da OBMEP. Podem participar alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio de escolas públicas municipais, estaduais e federais. Concorrem a prêmios tanto os alunos quanto os professores, as escolas e as secretarias municipais de educação. A inscrição na Olimpíada deve ser feita pela escola por meio da internet. De Brasília, Luana Karen. Música